Moro, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro, que eu me sinto bem. Moro, onde moro, moro, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro, que eu me sinto bem. Moro, onde moro, moro, onde não mora ninguém. Moro, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro, que eu me sinto bem. Não tem bloco na rua, não tem carnaval, mas não saio de lá. Meu passarinho me canta, a mais linda cantiga que há. Coisas lindas, vêm do lado de lá. Coisas lindas, vêm do lado de lá. Moro, onde moro, moro, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro, que eu me sinto bem. Uma casinha branca, no arco da serra, um coqueiro ao lado, um cachorro madro amarrado. Um fogueiro ao lado, um fogueiro ao lado, um fogueiro de leira, todo fumaçado. É lá onde moro, onde não passa ninguém, é lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. É lá onde moro, onde não moro, moro, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro, onde não moro, é lá que eu vivo sem guerra, é lá onde moro, moro, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro, onde não moro, 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 moro. É lá onde moro, 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 moro